Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo, que é olhar o Fazuel News ao vivo todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite aqui no YouTube, tá? Essas notícias foram indicadas aqui pelo Ferreira, M32, pelo Alan, Não é o Dreamer e o Ghost Punk, então vamos dar uma olhada aqui, se você quiser indicar notícias, o link do nosso Discord está na descrição aqui de todos os vídeos das live streams e você pode acessar lá na aba Sugerir Notícia, pode colocar a notícia que você quiser, deixar a sua opinião lá, que ela vai ser lida aqui, tá? Vamos ver aqui então o canal do Negão aqui, cara, botou, é nessa hora que você percebe que o estrago foi grande, não deu pra Daniela Lila, né? Não deu pra Miria Leitão, então bora apelar pro Monarque. Eu tive que tirar print do site do Globo, porque eu não botei fé quando eu vi isso. Monarque defende e fala de Lula sobre o Holocausto. Não está errado. Os mesmos veículos, os mesmos veículos de comunicação que escrotizaram o Monarque por falar que deveria de existir um partido nazista no Brasil, né? Estão hoje colocando o Monarque como um equalizador opinativo do Lula. É, meus queridos. Se nós não vivemos num episódio mal roteirizado de South Park, eu não sei como explicar o mundo atual, né? Um abraço pro canal do Negão lá, cara. Muita gente fina, ele até já fez react aqui de vídeo do canal. Aqui, ó. 17 presos fogem da penitenciária de segurança máxima do Bom Jesus do Piauí. Parece que essa aqui não era de segurança máxima, né? Era um nível abaixo, né? Os casos estão sendo provocados... O caos está sendo provocado propositalmente. Pelo que eu tinha visto, não era segurança máxima essa aqui, tá? Mas igual, mais 17 presos fugiram aí. Estamos com a epidemia de presos fugindo, meus queridos. E tu acha que a epidemia passou? Não! Fuga em massa. 13 presos fogem da penitenciária em Rondônia. Isso aqui é outra penitenciária, tá, galera? Essa aqui é outra, que eu mostrei antes, era no Piauí. Aqui é em Rondônia, né? É bem longe. É bem longe de uma pra outra, tá? É bem longe, tá? É bem longe. Mas aí, ó. Presos estão fugindo. Estamos, pessoal, estamos com a epidemia de presos fugindo. Cuidado, cuidado, meu pessoal. Carrefour fecha 123 lojas e tem prejuízo de 565 milhões de reais, tá? Então, somente no Brasil, o Carrefour fechou 123 lojas, tá? O Carrefour que tá passando aí por uma crise mundial, tá? A gente precisa também ser franco. E eu tenho essa informação pra passar pra vocês, porque eu vi os vídeos. Eu deixei lá nos meus vídeos recomendados. Tem uma aba lá no nosso Discord chamada Vídeos Recomendados, onde eu posto vídeos que eu acho pela internet. Posto lá pra vocês. Não tem nada de teorias da conspiração, são apenas notícias, né? Então pode ir com fé e com calma lá dar uma olhada. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que isso aqui não é única e exclusivamente culpa do governo Lula. O governo Lula com certeza foi um dos culpados, com certeza. Mas eu tenho informações pra vocês também falando que o Carrefour fechou dezenas de lojas também na China, tá? O Carrefour tá com bastante problemas aí. E na China foi até assustador, cara, porque o pessoal simplesmente não veio trabalhar no outro dia. O pessoal da gerência, o pessoal que abre as lojas e coisas, eles simplesmente não vieram mais trabalhar. Tipo, as pessoas chegaram pra trabalhar lá, os funcionários e... E aí, irmão? Vai abrir que hora o mercado hoje mesmo pra começar a trabalhar? É, não vai abrir mais. E isso é triste pra caralho. Tu vê lá pessoas lá, pessoas chorando, pessoas lá que estavam extremamente desesperadas, né, cara? Porque, e agora, o que a gente faz? E nós vamos fazer uma live única e exclusivamente sobre a China aqui e vocês vão ver que a China tá com alguns probleminhas, tá, pessoal? Em segurança pública, conexões políticas, ó, contador de Lulinha, o filho do Lula, diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite trabalho para traficante do PCC, né? Não conseguiu contato com a defesa de Muniz, Lulinha diz que investigações nunca o atingiram, né? Então, tudo bem, eu acho que não tem nada a ver, né? Só porque ele é ali o contador do filho do Lula não necessariamente significa que o contador do filho do Lula estar ligado a algum tipo de coisa errada não significa que o filho do Lula está ligado, né? Não dá pra fazer esse tipo de ligação também, né, cara? Porque daqui a pouco dá um problema com o meu contador, quando veio pra ver eu sou o culpado. Tem empresário bolsonarista que não sei o que lá. Não, não é assim que funciona, tá? Mas isso aqui, galera, isso aqui é um esquema que acontece há muito tempo atrás, né? Traficantes ganham muito dinheiro, eles pegam e contratam certas empresas para ficar jogando muito na loteria, jogando muito esses jogos de azar que tem dentro do Brasil. Porque o que acontece? Eles colocam um dinheiro sujo, sujo sem aspas, eles colocam um dinheiro sujo dentro de uma lotérica, dentro de algum lugar e depois quando eles recebem o prêmio, eles acabam recebendo um dinheiro limpinho, declaradinho, quentinho, entendeu? Então, isso já é coisa que já existe há muito tempo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Tem diversas maneiras dos traficantes, em vez de abrir um negócio pra lavar dinheiro e ter que fugir de fiscalização, é muito trabalho. Você já viu no Ozark, tem uma série chamada Ozark, que se passa nos Estados Unidos, onde eles abrem um cassino pra lavar dinheiro pro cartel. Cara, esse tipo de coisa dá muito trabalho, irmão. Então é mais fácil você o quê? Você comprar uma lotérica, ficar jogando na lotérica o dia inteiro todo o dinheiro do tráfico e o que ganhar, a gente tá ganhando e tamo junto. Só que entra o dinheirinho quentinho ali pra eles, entendeu? Então, tem o contador dos caras que ganhou já algumas vezes, né? Não ganhei nenhuma até hoje, infelizmente. Não ganhei porque também não jogo, né? Ó, conta oficial de Israel ironiza e chama Lula de negacionista do holocausto. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é briguinha entre dois influenciadores. Isso aqui não é briguinha de Nando Moura com o Felipe Neto. Isso aqui são países. Dá uma olhada aqui no que foi falado. Olha só. O World of Statistics, né, colocou assim. O que que vem na tua cabeça quando vocês pensam sobre o Brasil? E aí Israel, tá? Isso aqui é o país Israel. Botou aqui, ó. Antes ou depois do Lula oficial ir no modo full negador do holocausto? Chato, hein? Chato porque vai deixar quieto o Lula. Vai deixar quieto? Ou vai postar um meme dando um soco no Netanyahu? Não sei. Tá ligado? Não sei o que o Lula vai fazer. Mas com certeza vai ter retaliação. Nós temos aqui, Pacheco pede retratação de Lula após fala equivocada sobre Israel. Ah, é fala equivocada. Entendi. É fala equivocada. Foi um lapso. Foi uma semântica freestyle. Cara, se fosse Bolsonaro... Cara, Bolsonaro já era... Bolsonaro já era o nazista, né? Bolsonaro... Tem foto da revista Vejo, acho que é, né? Que o Bolsonaro com um bigodinho igual do Hitler e não sei o que. Bolsonaro era o nazista amigo de Israel. Bolsonaro era o nazista amigo de Israel. E Lula é o democrata que é amigo de quem mesmo? De quem mata judeus. Ah, tá. Não, só pra entender. Então tipo assim, quem é amigo de quem mata judeus é democrático. E quem é amigo dos judeus é nazista. São por essas e outras que eu falo pra vocês, cara. Bolsonaro não foi o presente perfeito, muito longe disso. Eu sou o anarco capitalista. Qualquer um que botar lá pra mim vai estar vivendo de dinheiro roubado. Mas a questão é que era uma opção menos pior. E quem achou que... Quem assinou a cartinha da democracia. Quem achou que era uma opção menos pior colocar o Lula. Vai ter aí muita... Vai ter a próxima uma ou duas décadas com os erros do Lula hoje. Vai ter as próximas uma ou duas décadas pra gente pensar. Seja por inflação, desgraça econômica, desemprego e toda aquela putaria que tá vindo quando coloca o esquerdista no poder, tá? Por 62 votos a favor e apenas dois contrários, o Senado aprovou a PL que acaba com as saídinhas em feriados. Olha que lindo, que maravilhoso, cara. Então o Senado foi lá, fizeram a votação. Pum, 62 votos a favor, dois contra. Acabou a saídinha. Já era, irmão. Já era. Na saídinha, geralmente, os presos usam pra visitar a família, mas pra visitar a família dos outros, né? Pra assaltar na casa, roubar a coisa. Eu sou completamente contra essa parada. E o Peter Don Capsule fala, não, é um direito do preso, é não sei o quê. É, meu querido. Infelizmente não é assim que funciona, né? Infelizmente não são as pessoas que estão quase terminando a... Na verdade, no Brasil tá sempre quase... Todo mundo tá quase terminando a pena, né? O cara pega 35 anos de cadeia por, sei lá, estuprar a girafa, tá ligado? Aí ele é réu primário, já cai pra metade. Aí ele é branco, cai pela metade de novo. Aí ele tem bom comportamento da cadeia, cai pela metade de novo. Então tá todo mundo sempre terminando a pena. Pô, o governador do Rio de Janeiro pegou 400 anos de cadeia, ficou um ano e meio e saiu, cara, devido ao quê? Benefícios. Benefícios criados por quem? Pelo pessoal que cria as leis. Quem cria as leis? São pessoas do bem ou são bandidos? Aí fica o questionamento pra vocês aí. E agora nós temos aqui o plot twist dessa notícia aí de que... Passou, não vai ter mais saídinha, André? Não vai ter mais saídinha? Minha casa na praia vai ficar tranquila, André? Ou vou ter que passar o réveillon na praia só pra cuidar pros bandidos não roubar? Lula deverá vetar o fim das saídinhas de presos se o Congresso aprovar. Então o Congresso aprovou, Lula vai vetar. E cabe agora, será que o Senado, será que eles vão derrubar o veto do Lula ou não? Será que eles vão derrubar o veto do Lula? Porque do Bolsonaro, o Bolsonaro, ela não, vetou lá o orçamento secreto, vetou o orçamento lá de 5 bilhões pra não sei o quê. E o pessoal foi lá e derrubou. E é isso que eu acho foda, né, cara? E isso que eu acho foda, né? Bolsonaro chegou e falou assim, não, 5 bilhões pra fazer campanha política? Não, vetado. Aí o pessoal foi lá e derrubou o veto. Só que a culpa de quem era? A culpa do Bolsonaro. Tá, mas ele vetou, ele tentou vetar. Não, mas ele deveria ter vetado mais. Pô, isso aqui não é um jogo de... Não, é um jogo de Magic the Gathering, né? O cara joga um counter spell lá e volta a magia, né, cara? Tarcísio diz que professores de São Paulo não têm melhores salários e melhores estruturas, mas têm muito amor. Eu tenho os meus problemas com o Tarcísio de Freitas, cara, mas nessa aí, checkmate. Votaram pro governo do amor? Tá aqui um saco de amor pra vocês, professores. Um saco de amor pra vocês. Mas, cara, eu assim, devo falar pra vocês que, tipo assim, eu sei que professor sofre. Cara, eu, assim, eu se eu não pudesse trabalhar com uma K47, eu nunca serviria pra ser professor, cara. Porque, às vezes, eu, como... Algumas coisas que eu fiz como professor aqui na internet, como, ah, um tutorial de como instalar um water cooler, um tutorial de como instalar uma memória. E tu vê aqueles animais, aqueles orangutangos com sanguíneos comentando assim, não, mas naquele momento não era melhor fazer assim, não sei o que. Cara, eu filmei em 4K, irmão, não tem... Não tem como eu mostrar diferente isso aqui. Não, mas eu não entendi, André. Você tem o dom da visão? Não precisa nem escutar, basta ver. Tu imagina esses... Tu imagina um professor lá no Rio de Janeiro, irmão. E aí, fissora? Como é que é que o carioca fala, o carioquinha? Que nem o feijão carioquinha, né? Tu vai fazer ele, ele te assalta. Ou parar com frescura. Um grande abraço a todos, cara. Deixa o like, deixa o comentário. Quer ver esses vídeos aqui com acesso antecipado? Vire membro do canal e assiste as lives e tudo mais. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.